Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Pai de Jesus, com alegria mais uma vez nos encontramos neste dia em que celebramos a festa da apresentação do Senhor. Na realidade, é o próprio Deus que revela que aquele menino é o Messias esperado. Aquele menino é um ungido de Deus para trazer a salvação para toda a humanidade. Ele é a luz das nações, aquele que veio para dissipar todas as trevas, para libertar o homem da condição do pecado. Jesus se faz presente no meio do seu povo. Em Simeão e Ana, vemos a representação de toda a humanidade que tem um encontro com o seu Salvador. Com aquele que é a luz das nações. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos refletir neste dia que temos a oportunidade de encontrarmos o Senhor pessoalmente. A cada dia em que temos a oportunidade de irmos às nossas igrejas, Jesus está presente ali. Simeão fez uma experiência com o Senhor encontrando no tempo. Nós também temos a oportunidade de encontrá-lo no tempo. E ele fala o nosso coração por meio da sua palavra e nos alimenta por meio da Eucaristia para nos tornarmos testemunhas deste amor, desta presença de Deus em nosso meio. A Virgem Maria está presente ali neste momento. Ela também se fará presente no momento em que o Senhor irá derramar o seu sangue na cruz pela nossa salvação. Ali acontecerá a verdadeira oferta do Filho ao Pai pela nossa redenção. E Maria é aquela que está profundamente unida ao seu Filho no projeto de salvação, corredentora da humanidade. Uma espada de dor traspassará o seu coração. Esta é a profecia de Simeão. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando a festa da apresentação do Senhor, temos a certeza da presença de Deus que está conosco. Temos a oportunidade de irmos ao seu encontro a cada dia, em cada igreja, nos prostrarmos diante do Sacrário, recebendo Jesus na Eucaristia, fazemos uma experiência profunda do seu amor. Jesus cumpre a sua promessa, está no meio de nós e permanece conosco porque nos ama. Como Simeão, temos a oportunidade de nos alegrarmos pela presença do Senhor em nosso meio. E também dizermos, meus olhos viram a vossa salvação. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, aquele que deu a vida pela nossa salvação. Queridos irmãos e irmãs, que possamos neste dia em que celebramos a festa da apresentação do Senhor. nos dirigirmos às nossas igrejas com alegria, na certeza de que Ele é a luz do mundo e nos convida também a sermos luz, onde Ele nos envia. Ele está conosco. Que possamos pedir ao nosso Senhor que nos dê esta graça, da abertura do nosso coração, para acolhermos aquele que vem ao nosso encontro, para transformar a nossa vida, para transformar o nosso coração. e com Ele possamos nos ofertar inteiramente ao Pai, possamos entregar toda a nossa vida, como povo separado para Deus, e buscarmos cada vez mais a santidade, para que o mundo creia, para que o mundo possa, de fato, fazer uma experiência com o nosso Redentor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.